O que é o balanço que fazes da primeira semana de trabalho? Foi uma semana muito dura, trabalhámos muitas horas. Esta semana foi mais física, um pouco tática também, teve algum tempo de férias, então esta semana serviu para preparar fisicamente, principalmente. E como é que estão a integrar os novos atletas? Estão a ir para a primeira internacionalização? Como é que eles estão a preparar? Eu acho que estão a se aportar bem e, pelo que eu tenho visto, eles têm se esforçado imenso e têm dado o seu melhor para representar a seleção. Eu acho que é isso que o treinador quer, é que eles dêem o máximo de si próprios. E vocês, como os mais veteranos do grupo, estão a enquadrar os novatos no seio do grupo? Sim, a gente tenta fazer o melhor possível para que eles se sintam integrados e se sintam sopentes de estar aqui na seleção. Para trabalhar sempre os novos atletas, mais uma vez também estamos a pôr-lo. Estão aqui no chão. Para vocês, uma semana para lá dentro, olha, olha, vê o que é que está a passar. Olha aí. O primeiro jogo foi aqui uma brincadeira séria. Metade do grupo a cada lado. Como é que isto foi? Eu acho que foi um jogo muito positivo. Foi a primeira semana de treino que nós tivemos. Conseguimos fazer integrar todos os sistemas e todas as defesas. Eu acho que foi um balanço muito positivo. Vizemos muito bem as cenas para a primeira semana e conseguimos aguentar bem depois do trabalho que nós fizemos e daqui para frente. Pronto, isto é um grupo relativamente novo. Foram entrando muitas caras novas. Um dos treinadores também é novo. As coisas mantêm? Se há aqui grandes alterações? Eu acho que as coisas mantêm-se. O grupo pode mudar. Temos aqui também uma malta que ainda teve os anos anteriores. Tentamos integrar os novos com os braços abertos da melhor maneira possível. E acho que conseguimos isso até agora. Temos todos metidos com a cabeça do mesmo lado. Que é caminhar para a frente para melhorar os jogadores como equipa e mais vitórias. Mas acho que é o mais importante. Talom que gostei. Temos. Temos as notas. Temos adiabgenes. Temos a dar cuidado. Temos adiab listener do formas. Temos mesmo. UROR. Testamento. Próxima chapa. Agora empreste o badeiroar. Mas se como é a B favorites C intoc. Obrigado.